Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, vai pra mais um vlog? O nosso vídeo de hoje é mais um dia do desafio do nosso projeto. 31 dias, um monte de dia, né? 31 dias organizando a minha casa. Bora lá? Hoje nós vamos organizar a lavanderia. Eu já organizei, estou iniciando o vlog agora, mas vamos lá pro antes, pra depois você vir olhar o depois. Cuida! Vamos agora arrumar essa parte aqui da casa, que está bem bagunçada, né? Eu já pedi pro Isaías colocar essa prateleira aqui. É uma madeira pra você ver como dá pra organizar com aquilo que você tiver em casa. É uma madeira velha mesmo, que a gente tinha aqui no quintal. Aí eu vou colocar meus produtos de limpeza aqui nessa prateleira alta, onde o Luigi não pode pegar. Ali em cima também estava bom, só que ali ele vai colocar as coisas dele, o material dele. E eu vou colocar as minhas coisas aqui. E quando eu terminar, eu volto pra mostrar. Tanto as dele, quanto as minhas. Como é que vai ficar a organização. Cuida! Aqui nesse cantinho vai a dica. Ele colocou um prego pra colocar as vassouras. Aqui é a vassoura de varrer a casa. Essa aqui é de lavar o banheiro. Aqui é a pá. Que aí quando chove, não vai molhar as vassouras. Elas vão estar bem penduradas, ó. Ele pendurou. E pendurar é colocar alto. Colocou as coisas dele aqui, como eu já mostrei. Aqui tá a pia, aqui tem roupa pra lavar. Aqui embaixo ele colocou também tudo direitinho. A máquina tá funcionando. E essa é a nossa lavanderia organizada. Está organizada. As coisas estão nos lugares. Ó, no chão não tem nada bagunçado. E assim ficou. Você gostou? O que que você acha? Faça aí na sua casa o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça com aquilo que você tiver. Não deixe de fazer. Não venha com desculpa, que dá pra fazer. Aqui tá o cheirinho, ó. Esse cheirinho aqui é água, álcool. E o amaciante. E esse aqui é o sabão de lavar louça. Essa madeira aqui tá bem feinha, mas está dando pra usar. Aí aqui tem o sabão, né? De lavar louça. E água, que é o que eu usei ontem pra limpar a máquina de lavar. E também uso essa misturinha pra limpar os sapatos. E esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o teu joinha abençoado. Vai aparecer aqui. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa o teu joinha abençoado. Se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo com alguém. Abençoa uma outra pessoa que precisa se organizar. Precisa começar. E nós estamos aqui pra incentivar essa pessoa, não é? Então é isso. A gente se vê no próximo vlog. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida! Meu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim em mim Se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares Meu amado é O mais belo em mim Milhares e milhares Glória a Deus Até aqui deu, né? Boa noite a paz do Senhor Que Deus te abençoe com essa canção Que nós possamos todos os dias Querer parecer com Jesus Deus te abençoe Cuida! Tchau! Obrigado.